Olá pessoal, dando sequência aqui aos vídeos, agora eu vou falar para vocês sobre o tamanho dos alto-falantes para você poder fechar aquela resposta de 20 Hz até 20.000 Hz. Bom, vamos lá. Por que nós precisamos de vários tamanhos de alto-falantes? O que reproduz um som grave? É um deslocamento de ar. Para você ter um alto-falante que tenha capacidade de reproduzir 20 Hz, 30, 40, até uns 60, 80, ele precisa de deslocar ar. Para deslocar ar, você precisa de uma área de cone bem grande e de um X máximo grande, ou seja, de uma movimentação mecânica maior. Então, o alto-falante precisa ser grande. O problema é que esse alto-falante grande, ele esbarra em diversos problemas. Por exemplo, o próprio ar que está na frente dele acaba exercendo aí uma resistência. depois de um determinado período, ele vai ter uma resistência do ar. A massa desse cone, a massa do sistema vai ser muito grande, então é difícil de você acelerar muito para você poder obter agudo com isso. E, além disso, você tem a inércia, porque tem a massa, você vai ter a inércia. O alto-falante vai ser difícil de frear e difícil de acelerar muito rápido. Então, ele nunca vai ser um alto-falante bom para reproduzir sons com frequências muito altas, de 5.000 Hz, 10.000 Hz. Então, para isso, você precisa de um alto-falante com um cone muito leve, sem um excorcionamento grande, que é um excorcionamento realmente muito pequeno, para reproduzir agudo. Agudo não tem deslocamento de ar. Por exemplo, vocês nunca viram aí um canário belga cantando e o pulmão do canário belga promovendo aí um deslocamento de ar muito grande e tal. Vocês não vão ver isso. Por quê? Porque a frequência é alta, não precisa de grande deslocamento de ar. O pulmão do passarinho pode ser pequeno. E os nossos alto-falantes, para reproduzirem agudos, eles também não precisam de X máximo e nem área de cone. São os tweeters. E os médios, os sons médios? Os sons médios, eles ficam no meio do caminho. Alguns, um médio mais baixo, precisa de um pouquinho de deslocamento de ar. E um médio mais alto, chegando perto do agudo, não precisa, mas precisa de velocidade. É onde nós temos os alto-falantes com um cone de diâmetro relativamente pequeno, mas não pequeno o suficiente para ser comparado com o tweeters. São os alto-falantes de 5 polegadas, 6, 4, 3. E no caso específico de sistemas de som, que nós chamamos de trio elétrico, nós utilizamos os drivers para poder fazer esta função. Bom, eu passei para vocês, que vocês realmente não conseguem utilizar um único tamanho de alto-falante para fazer isso. Na verdade, até existe, mas não é comercialmente viável você colocar um alto-falante para reproduzir todas as faixas. Isso aí seria um alto-falante para laboratório, uma coisa assim, totalmente fora do nosso mercado. Então, comercialmente falando, não dá para você ter um único tamanho que faça o sistema de som completo. Você precisa de diversos tamanhos. No próximo vídeo, nós vamos continuar abordando esse assunto. Um abraço a todos. Um abraço a todos.